Fala povo de Deus, graças e paz, sou o pastor Oswaldo Lobo, Deus tem me dado uma vocação dentro da área de libertação, de guerra espiritual e da cura da alma, tenho ajudado durante muitos anos as pessoas a se libertarem e a saírem das prisões, das cadeias, das armadilhas malignas, a Bíblia diz que nós temos um adversário, a palavra de Deus que diz, Jesus, ele traz uma série de acusações verdadeiras, juízos, denúncias contra Satanás, uma figura muito perversa, ele é denunciado como um homicida brutal, um assassino, um psicopata, um inimigo cruel e eu quero tentar aqui de uma maneira assim mais sintética, mais realista possível a maneira como ele age, a maneira como você é capaz, algumas armas que Deus deu pra você são absolutamente suficientes, não só pra você se libertar, mas pra você também libertar das prisões daqueles que você ama, enfim, dentro do seu ministério, da sua família e da sua vida. Nós vamos começar orando em nome de Jesus, pai eu quero pedir que a tua palavra que é a verdade, revelada durante esse tempo que nós temos aqui com os teus filhos, seja absolutamente suficiente, poderosa pra destronar Satanás, destruir cativeiros, anular sentenças, inocentar teu povo e dar poder ao teu rebanho pra reagir diante do inimigo perverso, cruel e assassino. Fica conosco em nome de Jesus, eu tenho muito mais aqui pra entregar, esse ano inclusive de 7 a 9 de novembro estaremos juntos aqui em Curitiba numa imersão, são três dias em que nós vamos trabalhar um seminário avançado de libertação, esse ano eu fiz um em abril, mas eu preciso avançar nisso, muita gente pedindo pra eu fazer um outro, vai ser presencial, inscrições apenas pelo www.institutoexos.com, www.institutoexos.com, tá aqui na descrição do vídeo, serão três dias de imersão, dia 7, 8 e 9 de novembro em Curitiba, apenas presencial e as inscrições elas são limitadas. Então quando a gente fala sobre a essência sacerdotal, sempre, quem era esse espírito imundo satanás? Ele era, na verdade ele foi criado como um anjo perfeito, né? Então ele se corrompeu por causa da beleza e do orgulho, ele começou a achar que ele poderia ser Deus, foi dentro dessa condição dele se olhar e se perceber maravilhoso e Deus fez ele de uma forma assim sobrenaturalmente esplendorosa, ele era um anjo de luz e acabou se tornando um grande adversário, ele provocou uma rebelião, a Bíblia, tudo isso que eu vou te falar aqui, eu vou ler com vocês, a Bíblia acabou denunciando a maneira como ele cai, essa essência, o que é um sacerdote? É alguém que faz a ligação entre Deus e a sua criação, é isso, é o sacerdote, já ouviu essa palavra? Algumas pessoas se autodenominando sacerdote, a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes, significa que existe um acesso entre o sacerdote e Deus e quando o sacerdote é estabelecido por Deus, ele dá uma interessante entrega para Arão, que recebe a primeira incumbência, um colete com quatro fileiras de pedras preciosas, total de doze, então eram quatro fileiras com três pedras preciosas, então rubi, topázio, berilo, turquesa, safira, diamante, jacinto, ágata e ametista, além do onyx, do jaspe e de uma pedra chamada crisólito. Quando o sacerdote vestia aquilo ali, ele representava as doze tribos, ele não falava só por si, ele falava também por aqueles que ele representava. Quando você pega a natureza majestosa, ministerial, daquele anjo que ele é apresentado em Ezequiel, capítulo 28, verso 12, ele fala, eu te criei no meio dessas pedras preciosas. Ele andava no Éden, é assim que, se você pegar aí na sua Bíblia, na sua casa, você vai ver Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 12 até o 14, ele andava no Éden, ele estava na presença de Deus e ele se cobria dessas mesmas pedras sacerdotais. Diamante, topázio, berilo, ônibus, o jaspe, a safira, a esmeralda, ele tinha uma posição de guardião protetor, de guardião guardador, um querubim. O papel do querubim dentro da hierarquia angelical é proteção, ele era um querubim. É a hierarquia, é a casta que ele pertencia. Ele foi criado em perfeição, ele andava em intimidade e tinha acesso íntimo à presença de Deus no Éden, ele vestido, o revestimento dele era um instrumento absolutamente rigoroso, adornado em perfeição, de uma esplêndida sabedoria e beleza, e ele proteger, ele deveria proteger a majestade e a santidade de Deus. Mas o que aconteceu? Ele acabou se perdendo. Ezequiel capítulo 28 é um cântico fúnebre para um anjo rebelde. Então a Bíblia diz que ele era inculpável nos seus caminhos até que o coração dele pecou contra Deus. Então, quando a Bíblia fala dele, ele fala de uma derrota por causa de um sentimento que afastou de Deus e afastou um terço dos anjos de Deus. Hoje são chamados de demônios. A Bíblia os denuncia como os chamam de demônios ou espíritos imundos, espíritos derrotados, espíritos fracassados. Um anjo, lembre-se disso, um anjo é um espírito. Muitas vezes o ser humano consegue ver, outras vezes eles se apresentam como ser humano. Quando Jesus ressuscitou, havia um anjo na porta do sepulcro. Então você vai ver um monte de aparições de anjos, mas eles são seres espirituais. A Bíblia diz em Isaías 14 que ele caiu do céu. Então ele foi jogado, ele foi expulso, ele foi como alguém cortado. Imagina, você sai fora daqui, ele recebeu uma carta de expulsão. Então é isso que Isaías 14, 12 diz. Porque ele dizia no coração dele, isso é um pensamento, tem que tomar cuidado com os pensamentos. Ele dizia, eu subirei a céu, acima da distância de Deus eu vou exaltar o meu trono, lá nas posições norte, ou seja, lá no alto, subirei as alturas e serei semelhante aos altíssimos. Ele queria ser Deus. Ele queria tomar a posição de Deus. Essa foi a arrogância desse anjo. Então ele sofre um afastamento eterno. Ele sofre, ele hoje está jogado numa prisão eterna, eu preciso ter muito cuidado para falar isso, porque parece que ele está inacessível. Não, é uma penitenciária escura, e para ele ter acesso à vida do ser humano, ele tem que provocar no ser humano o sentimento, o desejo de se esconder. É por isso que o pecado secreto não deixa o ser humano prosperar. Ele sempre vai dizer para você, não fala, não conta para ninguém, não confessa. Para quê? Para que ele possa continuar dominando a vida da pessoa, ou uma área da vida da pessoa. Então, esse ser, ele foi expulso, mas ele não foi expulso sozinho. Quando a Bíblia fala sobre ele, ele fala de uma força de proporções jamais experimentadas. Em Apocalipse 12, verso 3, verso 4, chama ele de enorme dragão, é essa figura aparentemente mitológica que a gente tem, mas que arrasta consigo um terço das estrelas. É assim que a Bíblia chama muitas vezes os anjos, né? Exército celestial. Então, existe aí um dramático desfecho da rebelião no céu e o início de uma guerra na terra. Ele é expulso do céu e ele é jogado na terra. Então, se você ler Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 7 até o 9, você vai ver. Então, ele é um espírito que Jesus dá para ele a paternidade de uma coisa só, que é da mentira. Ele é um mestre na arte de mentira. A paternidade dele é na mentira. Então, nada do que ele fala é confiável. Pastor, a pessoa manifestou, amarrei o demônio, mandei ele falar a verdade. Então, qual é a minha orientação para você? Ainda que você tenha aprendido de maneira diferente com algum pastor, algum líder, eu vou te ensinar a Bíblia. A Bíblia diz que quando ele mente, ele fala do que ele é próprio, é mentiroso, pai da mentira. João 8, 44, revela que a gente jamais deve dar crédito a qualquer coisa que ele diz. Sempre que ele fala alguma coisa, ele fala para destruir a pessoa. Então, se ele contar alguma verdade, é para destruir, é para enganar, é uma meia-verdade, é uma falsa acusação. Ele mente para intimidar, para amedrontar, para desacreditar aquilo que Deus falou. Então, a Bíblia chama de assassino, a sangue fria. João 8, 44, ainda diz que ele foi homicida desde o princípio. Então, imagina um delinquente que mata, é um serial killer, é isso que ele é, dentro da cultura, do jargão. É aquele que mata sem parar. E ele está sempre procurando um lugar que ele possa entrar, infiltrar dentro da vida da pessoa, para arrasar. Quando a Bíblia fala, Pedro fala sobre isso, ele diz que ele anda ao derredor, ele brama como leão, buscando a quem possa tragar, quem possa devorar. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, ele fala antes de falar de guerra espiritual, não dê lugar ao diabo. A Bíblia revela, em Apocalipse 9, 11, que o nome dele é Abadon, ou Apolion, que significa destruidor. Então, o que ele quer, na verdade? A morte eterna do homem. Ele quer lançar uma perdição eterna, por quê? Porque o destino dele é a perdição eterna. Então, ele está sentenciado, como eu disse, ele está aprisionado, é por isso que ele pede para as pessoas, acende uma vela para mim, ele se disfarça de anjo de luz. Por quê? Porque ele vive em trevas mesmo. A presença de Deus na vida de alguém que entregou a vida a Jesus agora, hoje, é insuportável para ele. Só que as pessoas não sabem disso. Então, ele quer que o homem se perca, porque o destino dele é o lago de fogo em chofre, chamado de segunda morte. E ele quer que as pessoas que seguem ele, não estejam com seus nomes escritos no livro da vida. É assim que Jesus diz. A possessão demoníaca, toda vez que tiver uma pessoa que tem uma possessão demoníaca, ela dá uma nova personalidade. Pastor, por que essa pessoa ficou desse jeito? Meu filho, minha esposa, meu marido, meu amigo, meu chefe, meu empregado. A possessão, quando ela é completa, às vezes é só em alguma parte do corpo. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual. E esse ano, em novembro, teremos mais uma edição do Seminário Avançado de Libertação Espiritual. Essa é a primeira agenda de Jesus Cristo, quando ele diz, eu vim para libertar cativos, para colocar em liberdade os oprimidos e abrir as portas das prisões. A liberdade que Cristo nos chamou é uma liberdade que é oferecida para você. A imersão no Seminário Avançado de Guerra Espiritual vai acontecer de 7 a 9 de novembro. As inscrições estão aqui no site www.institutoexodos.com. Você não pode ficar de fora. Você vai receber o melhor daquilo que te entregou o Senhor, de ferramentas, de guerra, de batalha, de cura da alma e de liberdade em Cristo. Eu te espero aqui. Inscrições www.institutoexodos.com. De 7 a 9 de novembro vai ser uma bênção. Eu te espero aqui em Curitiba. O olho fica branco, a boca entorta, a pessoa cai dura no chão, estremece. Ou tem uma... é muito parecido. Não é mesmo, mas é muito parecido com a epilepsia. Aparece. Ela fala assim, puxa, ele está tendo um quadro de epilepsia, mas não é a epilepsia clínica que é tratada pelo psiquiatra. Alguns promovem enfermidade, mas a possessão, quando ela toma a mente da pessoa, você percebe que não é a pessoa, é uma nova personalidade comandando a vida da pessoa. Se você é psicólogo ou psiquiatra, você já estudou pessoas que têm dupla personalidade, é muito semelhante a isso. É um quadro que não é clínico, é espiritual. Então, você tem que entender que ele é inimigo tanto de Deus quanto do homem. Por quê? Porque o amor de Deus está sobre o homem aí. Então, aquele mesmo ser que um dia esteve no Éden foi expulso do Éden e ali no Éden ele fez Adão, que é a paz de toda a humanidade, Eva. Então, ele perdeu o lugar dele, então ele se sente sabotado por ele mesmo, porque ele tem ódio, ele tem uma fúria contra o ser humano e contra ele mesmo, porque ele sabe que lhe resta pouco tempo. Leia Apocalipse 12.12, você vai entender isso. Então, ele é chamado de tentador, de grande sedutor, de adversário, de inimigo, de príncipe desse mundo, de príncipe do mundo das trevas. E quando você pega a ficha corrida, imagina que você está vendo assim a ficha corrida, são fatos sobre um criminoso espiritual. Ele afeta nações. Tem algumas nações que você não pode nem falar de Jesus, que você é preso, banido, expulso. Tem algumas pessoas que se convertem e são levadas à morte, porque são cristãs. Ele confunde lideranças mundiais. Em Apocalipse 16, quase que o final da Bíblia, termina em Apocalipse 22, mas vai falar que os reis da Terra vão de encontro a esses seres espirituais, a esses demônios. E eles habitam não apenas em seres humanos, às vezes eles habitam em animais. Você vê que em Mateus 5 e Lucas 8, eles entram numa manada de porcos. Então você precisa entender que ele está sempre em guerra contra o povo de Deus, contra o mandamento de Deus. É um ser que tem inteligência. Ele enganou Eva. É isso que 2 Coríntios 11, 3 diz. Ele expressa doutrinas. Ele expressa ensinos. 1 Timóteo 4, 1, 2 diz que ele tem doutrinas de demônios. Ele engana muito as pessoas. É por isso que o meu conselho sempre é ler a Bíblia. Toda vez que você tiver dúvida, em vez de você ficar tirando dúvidas com uma pessoa que não tem confiança, vai para a Bíblia. Aí, se você tiver dúvida, pode falar assim, pode me mostrar onde é que está escrito? Por quê? Porque o diabo promove a ignorância. Ele é capaz de cegar espiritualmente uma pessoa. 2 Coríntios 4, 4. Eu já recebi gente que saiu da sua cidade. Ah, pastor, eu vim te atender. Eu vim pedir atendimento, mas eu sou profeta. Eu pergunto assim, quem disse que você é profeta? Quem te deu autoridade para você exercer a profecia? De onde que veio esse dom? Você conhece a Escritura Sagrada? Ele não conhece nada, nada. Então, como é que você pode... O profeta é alguém que traz uma mensagem do trono de Deus para o povo de Deus. Como você pode trazer uma mensagem que é absolutamente desamonizada, distanciada, divorciada da Bíblia Sagrada? A Bíblia manda você fazer A, você faz C, D e E. Então, Satanás sempre vai tentar aprisionar você numa mentira, no desejo do próprio homem ou no desejo da vontade dele. Ele pode causar enfermidades. Muitas enfermidades, quando você expulsa o demônio, elas vão embora. Ele é capaz de retirar a lucidez, roubar a verdade. A parábola do semeador, em Mateus 13, em Lucas 8, diz que quando a mensagem cai numa terra dura, vem uma ave e come. Eu sempre pergunto, que história é essa de ave comer? Quando a mensagem é pregada, a pessoa não entende e Satanás rouba ela, ela esquece. Então, ela pode, o inimigo pode tocar no coração do homem quando o homem vive em pecado. Então, tem muita gente que tem medo do diabo, não tem medo do pecado. E, na verdade, é o salário do pecado que mata a gente. Ele pode influenciar uma sociedade organizada. organizada em 1 João, capítulo 1, verso 19, diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Existe uma ordem de Deus, então, para você resistir. Tiago 4, 7, diz que resista ao diabo, ele fugirá de vós. Os filhos de Deus, eles devem se armar contra eles. Então, quando a Bíblia diz, ele fala assim, nós devemos lutar com as pessoas de carne e sangue, mas devemos lutar contra principados, protestados, poderes das trevas desse mundo tenebroso, hortes espirituais de maldade de lugares celestiais. Então, tome a armadura de Deus e lute. Efésios, capítulo 6, verso 12. A gente, em 2 Pedro, 2, 4, fala sobre esse cárcere, sobre essa escuridão que ele vive e só tem um jeito de ele atuar na vida do homem, trazendo o homem para essa escuridão, para o ocultismo, para a feitiçaria, para a magia negra, para a magia branca. Tudo isso promove encontro. Ontem, eu fiz uma publicação sobre a realidade dos pactos. Então, você precisa entender. O inimigo não está furioso porque você é um líder, porque você está na intercessão, está na libertação. Ele está furioso porque ele resta há pouco tempo, Apocalipse 12, 12. E quando o espírito imundo vem na vida da pessoa, às vezes ele só oprime. Por exemplo, o rei Saúl, ele era oprimido. Se você pegar 1 Samuel 16, 14, havia um espírito imundo que oprimia ele. Aí Davi vinha, tocava um louvor, aquele espírito imundo batim retirado. Ele consegue, ele pode impedir o avanço, por exemplo, da obra de Deus. Paulo escreve aos Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, 18, ele diz, eu quis ir para ver vocês em Tessalônica. Tessalônica é praticamente, depois de Filipe, usar a primeira cidade que Paulo chega depois de passar para o lado de lá, do Mar de Mármora, dos treinos de Bófio, quer dizer, ele sai da Turquia, aquela região da Frinja, Lígia, e entra na Grécia. E ele queria voltar para lá, ele não podia. Ele falou, eu tentei voltar, mas Satanás impediu a obra. Então, a gente fica pensando assim, não, é um ser que a gente não pode superestimar ele, mas a gente também não pode subestimar. Então, a gente tem que tomar cuidado, precisa ter medo dele, você tem uma autoridade que sai, que veio de Deus para você, para você aniquilar ele, para você expulsar ele da sua vida, você não pode, ele enganou, você reprende por um lado, ele tenta ir por outro, então, você ataca o mundo espiritual por um lado, ele rea a vida. Então, lembre-se disso, os seguidores, Jesus, ele está, contando uma parábola em Mateus 25, 41, em que ele fala assim, olha, naquele dia, eu vou diria assim, vinde, bendito-se do meu pai para o reino que vos é preparado. Então, são os filhos de Deus, ele vai arrancar, os que estão na direita, ele vai tirar como ovelhas, e os da esquerda, ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus não fez o inferno para ser humano, mas alguns ser humanos que querem seguir Satanás, em Mateus, capítulo 25, verso 41, vão para esse lugar, porque rejeitaram Jesus Cristo. Então, eu preciso que você entenda que, além de ele colocar esses obstáculos ao evangelho, eles são separados hierarquicamente, tronos, dominações, principados, potestades, esses espíritos são chamados de espíritos enganadores, capazes de se disfarçar. É uma farsa, a pessoa pensa que é Deus e não é. O espírito imundo pode ser amarrado e depois desarmado. Quando Jesus fala sobre isso, em Lucas 11, 23, em Mateus 12 também, ele diz que, quando o valente guarda armado, vem do outro mais valente do que ele, amarra ele. É muito comum você dizer, amarrado em nome de Jesus e a pessoa espiritualmente coloca as mãos para trás, para frente. Ele sabe do destino, ele sabe da destruição, ele sabe da condenação, ele sabe que lhe resta pouco tempo, ele sabe que ele foi sentenciado no Éden, essa sentença se cumpriu na cruz. Quando a Bíblia fala assim, ele pisará a sua cabeça e você vai e firme o calcanhar, quando Jesus na cruz, ele recebe os cravos que eles entram, aquele prego que prende os pés de Jesus, o calcanhar de Jesus na cruz, não só as mãos, mas os pés, naquele momento Satanás é derrotado. Ali ele esmaga a cabeça, significa que ele tira o poder que ele tinha de veneno, esmagou a cabeça. Então, aquela cobra que você esmaga a cabeça, ela fica se mexendo, mas ele é incapaz de inocular o veneno. Ele foi definitivamente derrotado, ele foi definitivamente milhado na cruz, mas as pessoas não sabem disso. Então, continuam obedecendo a ele, continuam se dobrando a vontade dele, ele continuou tentando, é assim que ele usa. A tentação é um convite para você saborear uma desobediência. A derrota dele é final, dramática, e eu quero que você conheça isso. Você deve entender que Jesus Cristo quebra qualquer aliança anterior, qualquer pacto. Não acredite nas mentiras de Satanás, acredite em Jesus. É a verdade e entrega a tua vida a Jesus. Amém? Tenho muito mais para te ensinar. De 7 a 9 de novembro, a gente vai deixar aqui a descrição no vídeo. A gente vai ter juntos aqui em Curitiba inscrições para imersão em libertação. Eu vou tratar seriamente disso com você, vou te dar tudo aquilo que Deus me deu, eu vou entregar você num período de três dias. Quinta, sexta e sábado, 7, 8 e 9. A gente vai estar juntos aqui em Curitiba. inscrições para o seminário de libertação pelo www.institutoexodus.com e as vagas são limitadas. Tá bom? Então, chega o momento em que a gente limita. Eu estou avisando antes, estamos aqui ainda em agosto, temos setembro, outubro, isso vai acontecer dia 7 a 9 de novembro. Só que chega lá no final, pessoal, passou, arruma mais uma vaga, aí não depende de mim, depende do espaço, a gente vai fazer num hotel, quem quiser ficar num hotel, inclusive, se eu sentar no institutoexodus.com você vai ver que tem lá hotel, sem hotel, pode parcelar em 12 vezes, vai ser uma bênção. Também, Deus te abençoe que tenha um dia, uma semana, cheia da provisão, do amor e do poder de Deus e da presença de Jesus Cristo que te liberta de toda mão. Fica com Deus, gente. Fica com Deus, Tchau, 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 tchau